O Janela Digital é um painel de LED em que a gente consegue fazer projeção de imagens nele. Nós podemos estar colocando a paisagem que vocês acharem melhor. Achei uma possibilidade de imaginar um pouco mais, conseguir se colocar dentro do que vai ser o futuro. A gente consegue se teletransportar pra um local que a gente deseja, por exemplo. Você pode acordar todos os dias em um lugar diferente. Eu gosto muito da praia. É maravilhoso, não é mesmo? Eu quero uma janela dessa na minha casa.